Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Hoje trago pra vocês ferramentas arquiturianas, então vem comigo. Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Bom, antes de começar a explicar como vocês vão utilizar as ferramentas, eu quero dizer pra vocês que o link pra download dessas ferramentas tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vocês podem fazer o download e podem imprimir elas pra utilizar elas no seu dia a dia. A utilização dessa ferramenta, ela pode ser feita a partir do momento que você escolheu qual delas vai ser a melhor pra utilização, pra ajudar você a enfrentar a dificuldade que você está passando. Tendo feito essa escolha, você pode fazer isso, esse processo de meditação, entrar nessa energia, fazer a sua mentalização da superação, utilizando um copo d'água ao seu lado e ouvindo a frequência que eu vou disponibilizar pra vocês aqui, que é a frequência de 852 hertz. Tá bom? Então, você faz a sua meditação 10 minutos, trazendo a energia dessa ferramenta, da luz do povo arquituriano, dessa ferramenta disponibilizada para o nosso auxílio, pra que você tenha esse momento de meditação. Faça uma experiência, pode trazer resultados muito positivos. Tendo acabado a experiência, você vai pegar o copo d'água, vai desfazer ele na pia normalmente, tá bom? É uma experiência muito boa, já me trouxe bons frutos e boa conexão. A frequência de 852 hertz vai ajudar no seu processo de elevação vibracional para que haja uma percepção e um contato maior, tá bom? Bom, não vou me alongar mais, façam seu processo de meditação ouvindo a frequência e entrando na energia da ferramenta que vocês escolherem. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Muita paz, muito axé e bom vídeo a todos. Amém. 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 Amém.